salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo zão aí de preparação como estão me cobrando vídeo de preparação como eu disse em um dos vídeos anteriores eu disse que sim vai ter vídeo de preparação toda semana rapaziada mas talvez eu não vou conseguir trazer os sete dias da semana todos de preparação certo por enquanto está tendo conteúdo eu tô conseguindo trazer os vídeos vai ter dias que não vai ter vídeo de preparação entendeu então quero aí que a rapaziada me entenda um pouco rapaziada estamos aqui com a minha fã a fã como vocês viram aí nos vídeos anteriores quebrou válvula até aqui o cabeçote deixa eu pegar o cabeçote aqui ó cabeçote está aqui ó tá vendo ó ó válvula quebrada rapaziada ó então último vídeo aí quebrou válvula ó abri o motor inteiro porque como eu falei para vocês eu vou trocar o pistão era pistão 78 vou colocar um pistão 79 tá aqui o pistão ó voltar usando nesse motor aqui rapaziada um pistão ó não sei se vai dar para você enxergar aqui ó mas ó aquele kit 293 a questão daquele kit 293 tá vendo ó o pistão aqui ó aquele pistão de 79 milímetros que vou retificar nessa camisa minha aqui ó vai dar retífica onde é do 78 vou tá retificando aqui o pistão viu rapaziada aqui ó ó certo é como esse pistão aqui é bem maior que o outro pistão o outro pistão tá lá em cima esse pistão é bem mais alto a gente fez mais ou menos um cálculo aqui que teria que usar 5 milímetros de flange então o que a gente fez antes de abrir aqui de fazer retífica o Cauê soldou para mim aqui uma flange de 5 milímetros não sei se vai dar para você enxergar aqui ó ó bem aqui rapaziada tá vendo aqui ó ó uma flange de 5 milímetros mano ó soldou tudo a flange aqui ó certo beleza até aí tudo ok né fizemos certinho também é não vai usar eu creio 5 milímetros pode ser que vá usar uns três só uns quatro então a gente deixou uma margem para poder tirar na verdade não tem 5 milímetros aqui não rapaziada tem mais essa flange que deve ser uma flange de um sétima mais ou menos ó um 6 7 milímetros eu tinha a biela pina 16 que é a biela que tava montada aqui nesse motor certo já despreciei aqui ó desmontei o motor todo coloquei aqui o o câmbio aqui para ver se a biela vai vai passar aqui certo desmontei o vrebrequim para quem acompanhou o projeto aí sabe que daqui é um vrebrequim de 160 fui pegar a biela ali agora rapaziada e eu vi que essa biela aqui não é uma biela de 160 para mim era uma biela de 160 a que eu tava usando era uma biela de 160 certo a bielinha que tava no pistão 78 beleza peguei essa biela aqui rapaziada coloquei do lado aqui ó não sei se vai dar pra vocês verem nos olha pode ver ó que ó tá vendo é menor ó essa biela aqui ó é menor rapaziada ó tá vendo ó ó pode ver aí que é é menor ó tá vendo e eu falei caramba eu vou medir essa biela aqui essa biela aqui é uma biela 101 milímetros rapaziada então ela tem quatro milímetros a menos que a 160 beleza fiz o cálculo aqui de rl vai andar com 31 de rl como se fosse colocar um pino de 2 no vrebrequim de 150 com a biela original anda com 31 de rl beleza é aceitável certo então é eu não tenho uma biela dessa aqui pino 17 forjada então vou ter que usar essa biela 101 milímetros mesmo só que tá vendo ó essa outra biela aqui ó eu desbastei ela pode ver que eu desbastei ela que tava para não pegar então sabia ela aqui não pega ó essa que tava ó passa tranquilo já essa outra biela aqui ó eu vou ter que fazer esse trampinho aqui ó que ela tá pegando rapaziada ó ó pode ver que ela pega aí totalmente no câmbio e o câmbio ó o câmbio já é desbastado mano olha aqui ó olha que o câmbio é torneado ó tá vendo aqui ó ó deixa eu focar aqui ó olha que o câmbio onde é torneado tá vendo ó torneado as engrenagens ó as engrenagens torneada ó o câmbio aqui é tudo torneado então mesmo assim ainda vou ter que desbastar a biela aqui rapaziada então por enquanto vai ser isso estamos aqui com o cabeçote novo também vou mostrar para vocês já o cabeçote novo rapaziada ó olha aqui o cabeçote top ó tá embaladinho bonitinho ó então o cabeçote que eu vou usar aqui ó válvulas 36 milímetros certo 36 por 31 se eu não me engano é 31 tô sem o paquímetro aqui rapaziada mas é isso ó válvula 36 válvula 31 certo 36 31 beleza temos aqui o coletorzinho que vai ser colocado aí e aqui o cabeçotão rapaziada o monstro olha que cabeçote top rapaziada ó vai segurando mano ó ó feito aí câmara tá vendo ó top rapaziada ó tudo bonitinho dutos tudo painadinho bonitinho rapaziada então estamos aqui com esse lindo e perfeito cabeçote com o divisor de de câmara tudo bonitinho agora quero ver quebrar esse cabeça as válvulas aqui rapaziada ó certo vou conseguir usar o comando que eu queria usar um comando bem alto de levante certo então tá aqui ó bastante afundado as válvulas para dentro então posso tá usando meu comando aí tranquilo que não vai mais acontecer de atropelando válvula e rapaziada ó então é isso rapaziada tá aqui o motor tá aqui o pistão vamos colocar aqui o pistão no lugar ver se não vai ter na nem alguma alteração aqui ó vamos então colocar a biela aqui eu vou usar sabia ela que ela é pino 17 cadê essa é a 16 daqui é a 17 só que esse pistão aqui rapaziada peraí que mandaram o pino errado mano cara o pino do pistão ver errado doido ó acabei de desembalar o pino aqui da caixa mano ó tá com os anéis ó ó tá com os anéis aqui acabei de desembalar o pino aqui ó só que ó que estranho ó ó o pino não entra no pistão mano tem que ter um pino 18 doido ó tô vendo aqui eu falei mas não é possível que essa biela não é 17 mas é a biela é 17 sim ó é o pino que veio errado não sei se colocaram aqui na caixinha um pino por acaso ou se veio errado porque a caixa já tava aberta deixa eu ver ali rapaziada o que aconteceu deixa eu ver com ele o que aconteceu que esse pino veio errado deixa eu achar lá um pino 17 peraí que eu já volto aí já hein rapaziada não sei o que aconteceu aqui aqui não achei o pino que veio nesse pistão você acredita velho só que eu peguei um pino de phaser que é um pino bom certo ó e é um pino leve ó ó como que esse pino é reforçado aqui por dentro rapaziada olha aqui não sei se vai dar para ver aí ó mas o pino é um filé beleza então tá aqui ó biela 17 e o pistão que é um pistão pino 17 vamos colocar aqui para gente ver aqui fazer as pré-montagens já ó então vai ficar assim ó biela 101 milímetro o pistão 79 mas só que eu vou dar uma aliviada no pistão vou tirar essas laterais dele aqui vou tirar um pouco da saia vou fazer um ressalto aqui na na cabeça do pistão certo rapaziada ó deixa eu vou virar um brinquedo aqui agora ó como que vai ficar aqui rapaziada ó nossa é que passou mesmo velho como a biela não é tão grande mas ela é um 101 milímetro a biela ó ela passa legal hein velho não vou precisar mexer em nada tranquilo tranquilo rapaziada ó não sei se dá pra vocês verem aí ó mas passou da hora mano a biela ó passou passou bonitinho mano então é isso ó só vou dar uma uma desbastada aqui dá uma desbastada aqui na biela ó ela pega um pouquinho aqui não resta filé rapaziada ó ó calma aí chega aí me dá uma analisada aqui ó na biela sendo quatro minutos menor ó me dá uma passo suave pistão ó ó não pega nada pistão vou dar uma aliviadinha nele mesmo ver a altura agora que vai ficar esse cilindro aqui eu ia rapaziada andar com um anel só ia fazer bem cabeçudão mesmo tá ligado mas é isso aí então ó o que é colocar como não entra tem que abrir ele mas é vai dar para ter uma base mais ou menos tem algum cilindro sem camisa lá tem fazer pega lá para nós lá ninguém vai pegar o cilindro ali que entra o pistão para dentro aqui rapaziada para gente calcular a altura para não matar esse cilindro aqui e tirar tudo essa essa flanja aqui né porque vai ter que usar acho que ainda flange mesmo a biela sendo mais curta acho que vai ter que usar um pouco ainda de flanja é a biela aqui era grandona hein mano ó 105 milímetros e essa daqui é uma biela cento e um milímetro então provavelmente essa biela aqui ela do tamanho de uma biela de x-t-225 já viram aquela biela x-t-225 x-t-225 essa biela aqui é tamanho de uma biela de x-t-225 rapaziada ó 101 milímetros mano eu acho que vai dar bom o motorzinho o motorzinho vai girar agora hein rapaziada o pistãozinho aqui é não é tão pesado mano vamos ver quantos gramas peça o pistão aqui ó tô aqui com a balança vamos ver aqui quanto que pesa esse pistão rapaziada ó 236 gramas eu vou mas só que tá originalzão ainda vai vai ser feita a cava é eu vou tirar ainda de cima dele vou deixar ele cabeçudo vou aliviar bastante ele vou fazer ainda bastante trabalho nele aqui ainda rapaziada ó tá vendo ó ó então vou fazer aqui um uma cabeça só na monstra aqui ó porque a a tá bem grande aqui a bolha tá vendo ó então eu quero que essa bolha aqui vai caber uns 30 ml então eu tenho que fazer um pistão aqui com a cabeça ressaltado aqui pra compensar a taxa aqui certo fazer os cálculos certinho vou andar mais ou menos aí com os 13 de taxa motor que esse motor vai andar só no metanol não vai usar nitro então agora eu vou ter um motor bom nas mãos em esperar o neguinho voltar ali com a com o cilindro vamos colocar aqui de novo para ele voltar com o cilindro ali pra gente ver a altura aqui opa tem uma coisa caindo aqui bicho vamos ver aqui rapaziada olha que da hora que ficou mano ó ficou suave passa suave rapaziada e abrir a linha curta vai dar um giro esse motor mano que eu só quero ver deixa eu abrir a porteira aqui pros caras aqui rapaziada peguei um cilindro velho ali só pra passar o pistão aqui pra gente fazer mais ou menos um cálculo de altura aqui ó vamos pra galera neguinho ó eu achei que essa biela aqui era uma biela de 160 você achou que era? eu achei que era não é mano é do que? é 101 milímetros é uma biela feita pra 150 né só que com o tamanho da XT225 ela é 4 milímetros menor que da 160 então quer dizer vai ficar menor vai ser um motor que vai girar pra caramba agora entendeu? ó mesmo assim ó não pega ainda ó nossa vai ficar melhor do que você esperava vai ficar melhor do que eu esperava porque eu vou usar uma biela 4 milímetros menor porém vai dar um RL de 31 como se fosse usar um virabrequim de 150 com pino de 2 e a biela original sabe? igual quando eu coloco um pino de 2 no virabrequim com tudo original então rapaziada ó cadê o... vamos ver aqui mais ou menos aqui o... olha o tanto que passa no cilindro aqui agora agora falta um paquimito pega o paquimito aqui e a gente vai fazer os cálculos aqui agora rapaziada mano olha esse daqui doido deixa eu pegar até a câmera pra vocês darem uma olhada aqui mano rapaziada olha esse daqui mano aqui é um cilindro matado tá rapaziada ó é só pra gente fazer um cálculo de altura porque antes de fazer a retífica ó como tá uma camisa bem grossa aqui ó a gente tá aproveitando pra fazer a solda entendeu? então não tem problema se ovalizar aqui agora porque a gente vai ser feita a retífica ainda então a gente tem que deixar tudo pronto aqui o que for soldar o que não for soldar pra não... depois que tiver tudo retificado não poder mais mexer no cilindro entendeu? então neguinho vai ser um motor que vai girar hein mano esse motor vai girar vai ter curso e vai ter cilindrada agora aumentou um milímetro será que vai aumentar muita cilindrada? era 304 cilindrada agora aumentou um milímetro ah não é muita coisa não vamos fazer os cálculos pra galera ver vamos ver quanto que vai que outro que tá esse cilindro aí? ó 60.67 quanto que é o original? 62 então esse cilindro ele é 2 milímetros que é original 2 milímetros menor que o original 1,5 1,5 1,5 mede aí 74,5 74,5 agora vamos ver mede aqui quanto você tá saindo pra fora o pistão? mede o pistão aí tá dando 13 milímetros maior o cilindro então rapaz a gente tem um cilindro aqui ó já notamos que esse cilindro aqui tem 13 milímetros maior que aquele cilindro ali então vai dar bom acho hein o tamanho aqui o pistão não pode sair mais que 13 milímetros pra fora isso é se o pistão sair mais que 13 milímetros pra fora aí berrou aí lascou-se o projeto vamos travar 13 aqui acho que não vai sair não hein neguinho tá com a cara que vai sair uns 10 aí eu acho hein acho que vai mano vai dar na medida cara só que eu vou tirar um pouquinho do pistão ainda é vai dar bom hein quanto tá dando aí? sobrou ainda sobrou é rapaziada quanto tá passando o pistão pra cima aí? 13.15 tá passando 13 tá passando 13 tá passando 13 milímetros pra cima? é 13.12 então na verdade tá no limite aqui no limite então não pode tirar mais nada embaixo mas nada acho que se você montar um conjunto normal aqui embaixo né que você vai montar né eu vou e eu vou tornear o pistão aqui ainda né vou tirar do pistão né mano eu vou baixar ele um pouco eu acho que se você tirar do pistão aqui você vai ter que tirar do cilindro será? vai então eu posso meter o pau na retífica já então não precisa nem tirar nada do cilindro não aí rapaziada ó olha que gostoso então na fez o ah é que o Cauê ele fez o cárculo pra mim aqui mais ou menos como se fosse usar o pistão inteiro eu falei pra ele que eu talvez eu ia fazer um anel só tá ligado? só que eu não vou fazer mais um anel só porque eu já ganhei esse eu diminui a biela né mano a biela diminuiu eu diminui não né foi sem querer querendo né eu achei que era uma biela de 160 e não era mano é uma biela 4 minutos menor na verdade essa biela aqui veio ela veio 5 é biela mais 5 mano essa biela aqui é uma farsa mais 5 é porque é 96 mais 5 dá 101 então é isso essa daqui é uma biela mais 5 e essa daqui é uma biela mais 10 essa biela rapaziada essa biela que tava usando é 10 milímetros maior que dá 150 e essa é 5 milímetros maior vai ficar bom né o que você acha? rapaz do céu talvez não né ah vamos fazer o cálculo de cilindrada aqui pra galera ver vai 79 vezes 79 vezes 63 que é o curso da 160 original original vezes 3.1416 dividido por 4 mil 308 aumentou 4 cilindradas o milímetro 308 cilindradas então rapaziada a fãzinha aí com uma nova cilindrada certo tinha bastante gente reclamando ah mas você agora tá mexendo a cilindrada não sei o que não sei o que rapaziada é muito mais fácil retificar esse pistão aqui 79 que é do kit 295 da twister do que eu fazer um novo encamisamento entendeu então a fãzinha tá aqui ah e tem umas novas bengalas também rapaziada olha aqui as bengalas que eu vou usar na bicha vou usar essas bengalas aqui mano olha que top sei lá que diacho que é isso olha que bengala da hora rapaziada que eu vou estar colocando aqui estamos gravando vou colocar essa biela essa biela vou colocar essa bengala aqui rapaziada o que vocês acham top né rapaziada então comenta aí no vídeo o que vocês estão achando o que vocês acham dessa 4 cilindrada que vai estar aumentando no motor então 4 cilindrada uma biela 5 milímetros menor vou ter que desenvolver 5 milímetros menor a biela é menor é menor que a que estava o cabeçotão tá aqui top igual eu mostrei pra vocês filé do boi então rapaziada a moto vai ganhar um cabeçote novo vai ganhar uma biela menor que eu não esperava isso isso foi por acaso vai ganhar um pistão um milímetro maior que vocês já viram aqui que é o pistão da nova da nova twister não da 79 é um pistão kit 293 de twister e comando vou ter que desenvolver outro comando aqui mas é isso aí rapaziada então vim trazer pra vocês o que vai ser montado esse motor amanhã eu vou começar a montagem e vai ter o vídeo de passo a passo da montagem de como vai ficar o pistão o cava cilindro finalizado tudo pronto rapaziada se vocês gostou deixa o like se inscreve no canal estamos faltando 3 mil inscritos pra chegar no meio milhão de inscritos rapaziada beleza então é isso até o próximo vídeo tchau tchau